Canal Brega Exclusivo Quando setor do quatro fataleou A chuva cai lá foraintroduis aqui Seguindo tudo selvagem, 18 baquemos Tá no paci, paci, paci Corrê-currê eval deses Coi que pucê morre porrê-es Dada-dapa, dada-ta-tapa Dada-tapa Dada-tapa na minha f0ta Decha marquinha E aí, DJ Kazoo? Tá dando tapa na cara da tua corrente do nada A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Seguindo no sigilo, tu sabe o procedimento Enquanto o fofoca, nós tá no quarto fudendo A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Seguindo no sigilo, tu sabe o procedimento Tá dando paque paque paque, corrigo e janganeiro Tá dando tapa, tá tapa, tá tapa, tá tapa Tá tapa na minha puta, deixa a maquina ser Tá dando tapa, tá tapa, tá tapa, tá tapa Tá dando tapa na minha puta, deixa a maquina ser Tá tapa, tá tapa, tá tapa, tá tapa, tá tapa Tá tapa na minha puta, deixa a maquina E aí, DJ Kazoo? Tá dando tapa na cara da tua corrente do nada Tá dando tapa na cara da tua corrente do nada Tá dando tapa, tá counts, tem tudo Tá dando tapa, tá Shakespeare Tên tudo que eu sei em ti É tudo que eu sei em ti Dê tudo que eu sei em ti Obrigado.